Não sei se eu vou conseguir terminar esse castelo hoje, mas sem dúvida alguma eu vou tentar, porque tipo, uau, olha praquilo. Mas é, eu tô curioso aqui, sobre o alvo ali que está no mapa. Aquilo, peraí. Oh, dá pra você descer também. E aquilo é o final ou é o ponto de exclamação? Bom, provavelmente não é o ponto de exclamação, considerando como as coisas funcionaram até agora, mas a possibilidade sempre existe. Ok, sei que eu tenho que voltar aqui assim que eu fizer aquilo, a luz brilhar aqui. Peraí. Oh. Ok. Estava compreendendo isso aqui bem ao contrário. Bom, pra falar a verdade, oh, pensei que eu tivesse que usar o sapo ali. Peraí, tem alguma coisa que evite que você se afogue aqui? Nessa mente, eu não tenho certeza, mas eu sei que pelo menos existe algo que demonstra como passar por aqui razoavelmente bem. Ou isso foi um erro? Ah! Ou isso foi um erro muito grande? Ah! Ok. Muita calma nessa hora. Dá pra eu me recuperar. Foi arriscado, mas deu pra me recuperar. Interessante que isso aqui meio que funciona como uma gimmick. Funciona meio que bastante bem. Ah, o que acontece se você tentar utilizar isso aqui? Ok. Nada acontece, o jogo nem te dá oportunidade, o que me decepciona. Ok. Honestamente, eu acho que essa é a primeira vez que eu vejo a animação. Ah, eu empurrei aquilo, mas é, eu ainda preciso da luz ali. Ok, espero que isso seja qualificado pelo jogo como algo... Mas é? Como algo semi-resolvido. Caso contrário, eu vou ficar frustrado. Ok, aquilo está trancado por uma porta. Naturalmente, isso significa que eu vou deixar aquilo por último. Porque seria o ideal. Agora, a piada, é que eu vou ter que fazer isso aqui subir. Mas para qual motivo? Ok, eu provavelmente tenho que fazer alguma coisa envolvendo cobras aqui. Ok. Consigo entrar aqui e eu consigo subir. Não consigo muita coisa além disso. Será que eu me machuco se eu... Oh, peraí! Ok. Tem algo sólido que só existe quando você é um fantasma. O que significa que eu posso tranquilamente passar de um lado para o outro. Ahá! Um quebra-cabeça de qualidade. A propósito do dolo. Peraí, deixa eu sair daqui antes de tudo. Gostei do detalhe do ogro aqui, estilo original. Colocado aqui, fazendo a pose de ser atingido. É um belo detalhe aqui. Oh, espera um instante. O que é isso? Isso é alguma coisa, não é? Tô começando a achar que não. Meio que parecia que tinha um baú ali, mas não. Ok. Eu sei que essa área aqui é basicamente a última área dessa mansão toda. Oh, peraí! Eu podia ter acessado esse canto aqui o tempo inteiro. Como eu não percebi isso, não sei, mas... E é, basicamente tem essa área extra grande aqui. Vai ser a área final e basicamente... E é, eu não consegui acessar muita coisa a partir daqui. Tudo bem. Peraí. Hum. Não, 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 não. Tava pensando, mas os meus pensamentos estavam incompletos. Ok, a gente ainda tem algumas áreas aqui que a gente pode, pelo menos, tentar começar. Agora fazemos... Oh, oh! Nós temos um esqueleto aqui. Ok, quer saber? Eu acho que simplesmente atacá-lo normalmente ali é a melhor coisa que eu poderia fazer. Ok, seguindo em frente. Farejando. Oh! Oh, oh, oh! Espera um instante. Olha! Ok, basicamente tudo nesse jogo inteiro é desenhado à mão em 2D. Com a exceção desse ventilador, que destoa completamente de tudo. Ok, tá aí uma coisa que definitivamente eu qualifico como esquisita. Ok, eu posso abrir isso aqui. O que eu ganho com isso? Ah! Eu ganho a possibilidade de bugar de uma maneira incrivelmente esquisita. Eu acho que a ideia aqui era que a gente descesse aqui com a cobra e coletasse aquilo, mas... Uau! Isso é um bug esquisito. Ok, ainda bem que aquilo não fez eu acabar morrendo instantaneamente, mas... O que será que acontece... O que será que acontece... O que será que acontece em outras áreas, se você tiver a oportunidade de bugar? Porque eu acho que certamente a oportunidade deve aparecer em algum momento. Ok, tudo bem. Uma coisa que eu estou achando aqui um pouquinho esquisita é que quando você entra nessas áreas aqui de fantasmas, não tem um limite de tempo para você concluir o que você tem aqui. Por algum motivo, tem algo no fundo da minha cabeça que está dizendo... Aqui deveria ter um limite de tempo. Ou não estou conseguindo utilizar a minha habilidade. Ok, não seja atingido por aqueles fantasmas, porque eles basicamente funcionam como a maldição de Castlevania. Bom, para falar a verdade, o limite desaparece quando você entra num objeto, então... Deixa para lá. Ou será que só especificamente esse objeto? Tanto faz. Ok. E agora isso foi... Ah... Ok, agora eu estou entendendo o propósito disso aqui. Basicamente, eu acho que isso acaba destoando do resto de tudo. Simplesmente como uma maneira de deixar bem claro que isso aqui é importante. Ok. Peraí. Uhul! Não, não é. É porque isso aqui é algo que você pode controlar pelo lugar todo. Ah... Ok. E acho que se eu for atingir... Ok. Vou ser perfeitamente honesto. Eu estou confuso completamente com isso. Não sei como eu... Peraí. Dá para eu entrar aqui sem problemas? Não. Isso é simplesmente uma situação de fracasso que acaba comigo envenenado ainda por cima. Mas é ok. Esse labirinto é um labirinto no qual eu provavelmente tenho que simplesmente fazer as raízes sumirem em todos os cantos. E então vou poder seguir em frente. Correto? Tem cara de... Oh, e o jogo deixa bem claro quando a gente resolveu tudo. Ok. Beleza. Inclusive com o fato de você conseguir aquele baú ali. Ok. Hora de... Eu encostei ali. Qual é o bracelete que protege contra o... Veneno? Peraí. 50% de chance de anular um estado. É uma armadura que tem defesa contra veneno? Sim. Ok. E eu estou levando dano. Peraí. Ok. Legal que eu consegui uma poção ali. Ah, ok. Sei exatamente porque eu estava levando dano ali e era simplesmente pelo mero fato... Ok. Interessante que tem uma animação diferente quando você utiliza o sapo aqui. Eu nunca realmente tinha prestado atenção nisso. Mas... Mas... Ok. E é... Cada transformação aqui das três que podem utilizar armas tem ataques diferentes. Tipo, dá para perceber que com o leão você tem um alcance melhor do que o dragão. Eu não tinha reparado nisso até agora. Mas agora que eu reparei é bem impressionante. Bom, com isso concluído, eu acho que eu devo simplesmente continuar seguindo por aqui. Certo? Acredito que sim. Bom, deixa eu... Voltar para... Essa armadura, que é a melhor de todas no momento. Ah... Ah... Não me lembrava disso aqui ser tão linear assim. A propósito, o que eu estou fazendo sem a unidade a veneno ali? Eu acho que eu deveria continuar com a túnica. Simplesmente levando em consideração todo o veneno que existe por aqui. Mas... Ah... Devendo ou não, eu acredito que eu vou continuar teimando aqui. Ok. Evide... Peraí, o quê? Oh, aquilo é vento. Estava... Confuso sobre no que eu estava enganchando. Ok. Preciso de luz ali. Hum... Será que eu já deveria... Ah... Ter virado fantasma ali e tentado fazer a go... Não, não. Eu sei o que... O que eu preciso fazer aqui é simplesmente... Simplesmente acabar derrubando uma bola de espinhos. Assim que eu encontrar isso, o caminho a seguir estará bem claro. Mas enquanto isso... Meu, será que dá para eu colocar fogo nessas raízes? Não, não dá. Isso extremamente parece o tipo de lugar que eu deveria, mas não. Oh! Eu tinha esquecido. Eu tenho que entrar na bola de espinhos e fazer ela cair manualmente. Realmente, eu estava pensando que isso seria questão de alavanca. Isso não é questão de alavanca. Isto é, na verdade, uma questão de corrida. Ah... Eu acho que a melhor coisa a se fazer aqui... Provavelmente seria utilizar a forma de dragão. Mas eu vou ser teimoso e não fazer isso. Oh! Ok. Aparentemente eu tenho que perseguir esse cara aqui. Oh! Ok, deixa pra lá. Isso é extremamente longe de ser uma corrida. E era provavelmente impossível chegar no meu objetivo. Peraí. Hum. Ok. Como é que eu consigo passar pra cá se vai estar tudo bloqueado? Ok. Ele sobe por ali. Oh! Por cima. É claro. Voando. Uh! Ok. Isso aqui é um pouquinho mais difícil do que eu pensava. Ok. Assim que a gente entra aqui, ele já foge. Então, tá tudo certo. Como eu acabei não ficando envenenado ali, eu não tenho certeza. Mas eu estou grato. Ok. Agora eu tenho que, tipo, manualmente identificar cada um dos lugares que eu tenho que destruir. Oh! Hum. Como eu posso abrir isso aqui nesse estado? Talvez um pouquinho mais complicado do que eu pensei que seria. Ok. Saltando. Oh! Foi uma bela saltada ali, mas não o suficiente. Ok. Isso é exatamente o que fazer pra entrar por ali. Mas vamos concentrar primeiro em descer. Tudo jóia. Acredito que... Que raio de travada foi aquela? Eu não tenho a menor ideia. Por que eu vivo esquecendo de pular ali? Novamente, não tenho a menor ideia, mas... É, os quebra-cabeças aqui, mesmo os mais complexos, como aquela parte... Uh! Yeah! Não! Pera aí! Isso foi o oposto de tudo que eu queria. E agora eu estou envenenado indo por cima, o que não é legal. Sabe que o veneno não está me afetando? O que é legal, pra falar a verdade. Ok. Pelo menos vocês pensaram nisso. Ahn... Quer saber? Eu acho que quebrar... O que tem ali na esquerda... Talvez seja... Ah, quer saber? Não, 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 não! Rápido demais! Rápido demais! Por que isso está tão complicado? Eu não sei. E por que eu vivo... Oh! Yeah! Eu entrei ali no portal só pra evitar levar dano extra. Lembre-se deste simples fato. Porque simplesmente é bom. Ok. Não consegui, mas agora sim. Tem mais coisa que eu posso destruir por aqui? Eu acho que sim. Se eu continuar... Não. Eu estava completamente enganado. Ok. Peraí, o quê? Sério? Foi atingido pelo veneno ali. Eu estou indignado. Mas, tão faz. Qual é o propósito dessa luneta aqui especificamente? Ou eu entro nela? Ok. Quer saber? Pra falar a verdade... O fantasma que às vezes nos persegue quando a gente entra no objeto... Eu acho que acaba servindo como um limite razoável de tempo aqui. Peraí que não dá pra utilizar o mapa aqui dentro. Simplesmente o jogo faz como se você estivesse do lado de fora. Sinto que seria legal ter uma noção aqui. Não, isso aqui é... Oh! Eu tenho botões pra apertar. Não tinha percebido isso, mas tudo bem. Espero que eu não acabe morrendo. Oh! Ok. Botões para amplificar a luz. E fazer a luneta funcionar, naturalmente. Mas para qual motivo, razão ou circunstância, eu não sei. Uh! Coração, coração. Quer saber? Não tem problema em ser ejetado aqui. Peraí. Oh! Isso aqui é o último passo do quebra-cabeça inteiro ali. Ok. Eu que tava dormindo no ponto sobre o propósito disso aqui. Mas é, eu tô basicamente fazendo os últimos passos aqui mais cedo do que eu deveria. Eu acho... Eu já ativei todas as lâminas aqui. Quero saber? Eu acho que eu já ativei todas as lâminas. O fato de eu poder simplesmente escorregar por ali, meio que indica isso. Ok. Com isso resolvido... Ok. Eu ainda posso ir ali pra direita e voltar pra esquerda. Evidentemente, voltar pra esquerda é o ideal aqui, porque tem luz. E fazer a luz chegar ali é o objetivo inteiro desse castelo. O problema é... O problema é... Peraí. Isso é o suficiente de sair rolando pra cá. Eu posso ficar preso e sem... Sem capacidade de movimento. Ok. Vamos saltar aqui. E acho que se eu... Ok. Dá pra continuar rolando. E isso leva a gente exatamente para onde eu queria estar. Perfeito. Muito melhor do que, sei lá, tentar ficar fazendo aquele salto que ficou bem claro que seria impossível. Ok. Eu queria o coração, mas eu não tinha velocidade suficiente. Triste. Mas tudo bem. Ok. Beleza. E com isso... Eu uso o escudo. E a porta foi aberta. E eu posso utilizar a cobra aqui para ir pra baixo. E assim eu acesso um segmento que estava completamente ignorado. Ok. Bom. Quer saber? Eu vou simplesmente manter aqui a túnica de príncipe. Senão... Isso aqui vai acabar desagradável. Ahn... O que é que eu ganho? Oh! Sim, sim, sim. Ahn... Ao empurrar aquele bloco ali eu só acabei fazendo um atalho pra ir pra cá. Estava um pouquinho confuso. Mas não tinha motivo nenhum pra estar confuso. Da hora que eles conseguiram encontrar uma maneira de fazer um segmento de água perfeitamente natural dentro de um castelo assombrado. Ahn... Isso aqui vai ser suficiente fazer eu retornar com facilidade ou tem alguma profundidade extra? Eu não sei. Oh! Pra falar a verdade, isso aqui é uma parte completamente isolada. Ok. Perfeitamente tranquilo. Oh! E agora eu tenho que utilizar a cobra aqui de novo. E estamos de volta aqui. Mas não com luz suficiente para seguir em frente. O que me decepciona um pouquinho, mas... Paciência. Oh! Aquele... Uh... Bom, lá se vai a minha poção. Uau! Poção que recupera a minha vida toda. Por algum motivo eu esperava que não fosse isso, mas tudo bem. Oh! A propósito. Ah! Isso aqui é simplesmente uma parede sólida. E provavelmente acaba te envenenando se... Ok. Ter feito aquilo fez todos os inimigos terem retornado. O que não me deixa feliz. Mas eu basicamente já sei o que fazer para terminar isso aqui. Oh! Você simplesmente não interage com inimigos nenhum. O que, francamente, era algo que eu sabia. Mas ainda fiquei confuso sobre isso. Ok. Agora é só seguir... É só seguir até a última parte, correto? Uh! Exceto que não. Você pode interagir com fantasas ali. Compreendo. Ok. Segue nessa direção. Só não cai... Ok. Chance de fracasso aqui é basicamente zero para o que a gente está fazendo. Ok. Agora dá para o simples a gente seguir em frente tranquilamente? Acredito que sim. O que raios é essa máquina? Oh! Isso aqui é um quebra-cabeça de Resident Evil. Ok. Eu posso fazer direita ou esquerda aqui? Compreendo. Espera aí. Hum. Ok. Eu acho que eu tenho que basicamente... Hum. Hum. Imperfeito. Ok. Isso basicamente significa que eu tenho que jogar 19 para cá. Estava atingindo a coisa completamente errada. Ok. 16 para a direita. Mais 2. Oh! Não. Mais 6. Mais 8. Droga. Eu estou atingindo as coisas erradas aqui. Isso também é para... Ahá! Yeah! Eu acho que isso é algo que eu 200% classificaria como... Oh! Maravilha! Agora eu não vou ter mais que me preocupar com veneno. O que significa... Que eu vou trocar de armadura de novo. Ahn... Ok. Isso também significa que eu fiz... A parte ali onde estava tudo envenenado antes da hora. O que certamente é longe de ser o ideal. Ok. Significa que eu posso seguir sim. Isso significa que eu posso finalmente seguir em frente por aqui. Eu lembro quando eu tinha dito que isso aqui seria realmente lento. E quando eu disse que isso realmente, realmente seria lento. Pois é. Eu não estava brincando. Isso aqui realmente parece com um tipo de coisa que você acabaria terminando super rápido. Mas não. Por que eu realmente estou dizendo isso? Sabendo que não é remotamente verdade. Eu não sei. Estou fazendo isso aqui na ordem errada, né? Com toda certeza. Para falar a verdade. Sem muita certeza. Oh! Ok. Isso é legal. Eu basicamente tenho que utilizar isso aqui como um elevador, não é? Ok. Deixo isso aqui. Agora eu tenho que dar uma voltada rápida. E a partir disso, eu consigo subir, né? Bom, primeiro deixa eu limpar isso aqui. Ok. Deixa a bola aqui. A bola resetou. Ok. Ok. Agora eu não estou mais com certeza sobre o que fazer ali, mas tudo bem. Deixa eu concluir isso primeiro. O que esse ponto de exclamação tem a dizer? A janta é a meia-noite, não se atrase. Ok. Tudo bem. Obrigado pela dica incrivelmente gritante. Isso aqui é só um segmento de plataforma. Está aparecendo aqui. Espera aí. Quando eu cheguei perto... Oh! Aquilo é um tipo de inimigo que vai sugando a sua energia quando você chega perto dele. Honestamente, eu não tinha percebido isso até agora. Por que eu estou exatamente fazendo desafios de plataforma genuinamente aqui ao invés de simplesmente utilizar o dragão? Não faz pergunta difícil. Oh! Ok. Você tem que manter aquilo funcionando até exatamente chegar na hora certa. Olha, boa maneira de operar um relógio para um quebra-cabeça de um videogame. Sem dúvida alguma criativa. Ok, esqueletos foram soltos. O que isso significa, eu não sei, mas o bong, bong, bong contínuo aqui está certamente notável. Ok, agora como é que eu pego isso aqui? Oh! Bom, eu posso ser meio burro de vez em quando. Porque isso aqui era realmente simples o tempo todo. Oh, tem até um elevador ali. Ei! Olha só! E a recompensa é pequena... Não, não. A recompensa é bem razoável, para ser perfeitamente honesto. Ainda estou querendo conseguir equipamento dourado aqui, talvez um pouquinho cedo, mas... Cada mais se passa o tempo, eu acho que isso não vai dar certo. Ok. Hora de um segmento... Oh, meu Deus! É o Pepe Logo. Honestamente, eu tinha esquecido completamente que ele estava nessa área aqui. O que... Peraí, eu já cheguei a sequer encontrar... Ele por aqui, eu não tenho certeza. Acho que a última vez que eu acabei encontrando ele foi no vulcão, não foi? Eu não sei. Ok. O que está acontecendo aqui? Algo me disse que eu... Deveria empurrar o Pepe Logo primeiro, correto? E é, eu vou... Tratar isso como sendo verdade. É! Pode passar. Ok. Não ganhei nada com isso, mas tudo bem. Você não está, tipo, envolvido um pouco em alguns quebra-cabeças? Acho que sim. Ok. Ah, eu suspeitei. Oh! Oh, não, a gente simplesmente está sendo atacado por inimigos simples. Longe do que eu imaginei que fosse acontecer aqui, só dizendo. Ok. De todos... Ok, quer saber? Eu ia dizer de todos os subchefes que poderiam acontecer, isso é realmente simples, mas... Ok. E agora ele está ajudando. Com um laser incrível. Eu tinha esquecido completamente que ele tinha um laser da morte. Oh! Ok, pode engolir fantasas e disparar o laser. Ahn... E a gente pode controlar isso. Ok, vamos lá. Devore os fantasas, por favor. E agora laser. Ok. Não precisa ser uma quantidade muito grande ali. Ok. Com isso, eu basicamente tenho uma fonte de luz agora constante e tranquila. Estou começando a achar que não dá para passar por aqui. Tipo, essencialmente, está vendo aquele cano? Ele parece um elemento de background, mas ele não é. Se bem que, como vocês podem perceber, os pulos que eu estou fazendo são extremamente ruins. Ok. É sólido. É sólido. Está confirmado. Ali é sólido. Eu não vou precisar me preocupar com isso. Eu vou simplesmente seguir pelo caminho de cima, que é melhor. Mais também, eu vagamente me lembrava de, tipo, a fonte de luz ser algo... Oh, peraí. Será que eu posso utilizar o laser do Pepe Logoo para fazer o que eu quero fazer ali? Talvez. Peraí, por que eu não consigo ir para a direita? Porque provavelmente eu preciso utilizar a luneta. Ah, ok, então. Ah, dispare? Hum, isso não está dando certo. Ok, quer saber? Ao invés de simplesmente ficar completamente confuso com tudo, deixa eu simplesmente seguir em frente aqui. Ok. Dá para seguir por aqui de boa. Vamos voltar à área principal. Quer saber? Não, não, não. Deixa eu descer aqui, porque agora que o Pepe Logoo está aqui, eu posso... fazer isso funcionar. Ah, não é tão simples assim. Tenho que fazer a luz cair de cima para baixo. Ah, eu não estou conseguindo acessar a sala diretamente acima de mim. O que provavelmente significa que eu preciso de uma porta. Ok. Estou fazendo as coisas da maneira errada. Isso é claro para todos. Ah! Ok, deixa eu seguir aqui no centro para salvar. Deixa eu ver qual é a situação aqui dos espelhos. Ah, e é isso aqui já está aceso e funcionando. Mas eu nunca realmente fui para cima. Ok. Dá para ir para cima, segundo o jogo está indicando. Mas eu ainda não ativei o necessário. Hum. Oh! Necessário sendo isso, provavelmente. Incrível a cara do Pepe Logoo lançando o laser ali a propósito. Eu acho que isso deve ter sido, de alguma maneira, inspirado pelo meme do Chup Da Woot. Eu acho que as chances disso não ser verdade são simplesmente extremamente mínimas. mas acredito que alguém teria que confirmar isso no lado desenvolvimento para realmente ter certeza. Ok, beleza. Ok. Isso aqui é uma coisa que parece simples, mas acredito que não é tão simples quanto possa parecer. Eu acho que eu gastei uma quantidade de tempo razoável. Ok. Tem que, basicamente, a gente identificar onde eu tenho que colocar aquela rampa. Porque, basicamente, identificar qual é o ponto perfeito para fazer isso é a coisa mais importante aqui. Ok. Ok. Peraí, peraí. Tá funcionando. Não deveria funcionar, mas tá funcionando. Exceto que parou. Ok. Isso deixa abundantemente claro que a rampa deveria estar aqui. E agora eu deveria colocar isso aqui. Espero que isso me dê velocidade suficiente. Caso contrário, eu vou ficar um pouco frustrado. Isso não é fácil. Talvez mais para cá. É porque, basicamente, eu acabo perdendo toda a minha velocidade bem fácil. E isso é o que eu não posso deixar acontecer. E é, eu sabia que tinha um quebra-cabeça que ia demorar mais tempo que todos os outros e acredito que esse é aquele. Colocando mais ou menos para cá. Não, não dá. Tem simplesmente distância de mais e velocidade de menos. E aí, eu acho que isso não vai dar certo. Eu acho que realmente a coisa ideal vai ser fazer algo assim. Então, no caso, se eu colocar aqui, serve? Quase serviu. Ok, eu estou conseguindo subir aqui aos poucos. Mas isso vai demorar, tipo, uma eternidade. E eu não tenho uma eternidade para fazer isso. Ok, talvez é menos mal assim. Ou não. Ok, lembre-se. Você tem que pegar um pouco de velocidade. Trate isso como um jogo do Sonic. Ah, como é? Perdendo toda a velocidade. Ah! Hum... E se eu fizer algo assim? Coloca a rampa aqui. Isso parece uma péssima ideia. Mas pelo menos alguma coisa. Ou, peraí. Ou, vamos lá. Eu consigo. Eu consigo. Eventualmente eu vou conseguir seguir no topo dessa rampa. Eu estou bem aos poucos seguindo. Ok. Tentar utilizar o Pepe Logo aqui seria um despediço. Mas, ok. Olha só ele. Olha só o Pepe Logo vibrando de uma direção para outra em alta velocidade ali torcendo para eu conseguir subir essa rampa. Eu sei. Isso aqui é um sucesso. Isso não se parece com sucesso. Mas é um sucesso. Com o pouquinho de velocidade que eu consigo com a força que eu tenho aqui eu consigo chegar lá. Isso provavelmente é a maneira mais idiota possivelmente imaginável de você resolver essa área. Mas não estou nem aí. Se funciona, funciona. Ok. Está quase lá. A rampa está começando a ficar um pouquinho mais suave. Significando sucesso. quase lá. Pepe Logo está vibrando menos intensamente. Isso provavelmente é um bom sinal. Demorou, mas deu certo. Estou nem aí. E agora o que? Mais quebra-cabeças desse tipo? Certamente parece. ok. Eu preciso refletir isso aqui. Aham! Tenho que ativar duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, utilizo o Pepe Logo e isso. Maravilha! Ok. E agora o que é isso? Eu lembro quando eu tinha dito que isso aqui era bem maior. Yeah! O lado direito da mansão é mesmo bem maior do que o outro. Ahn... Mais um quebra-cabeça de rolar bola. Isso não parece ideal para mim. Ok. Deixa eu mais ou menos... Ok. Acho que isso deve servir. não sei como exatamente a bola vai rolar mas acho que isso aqui deve servir. E... Ok. Meu, quer se colocar um quebra-cabeça muito mais fácil do que o outro depois daquele quebra-cabeça? Eu não sei. Oh! E agora eu chego aqui em cima o que acaba se qualificando como seu próprio atalho separado. Oh! E tem uma... tem uma chave ali? Ok. Preciso de uma chave para seguir ali em frente e ficar sabendo. Eu acho que aquela parte de cima vai acabar sendo seu próprio episódio agora que eu estou pensando. Ok. deixa eu tentar aí. Oh! Quer saber? Eu acho que o que vai acontecer aqui para a luneta funcionar vai ser tipo fazer a lua aparecer aqui nessa área especificamente. Estou certo? Estou errado? Não, a lua já está de fora ali. Então olha, eu sinto que a luneta já deveria funcionar aqui, mas de boa. Oh! Estava tentando descobrir como entrar aqui. Simplesmente não vi que eu podia ter acessado isso. Ok. Pepe Lugum não vale. Oh! Ok. Eu sei que eu estou fazendo... Ok, eu acho que eu sei o que fazer aqui. Essencialmente eu entro aqui e o Pepe Lugum vem comigo, né? Sim! Ele vem comigo. Ok. Isso significa que eu tenho que ir na direção inversa, então? Então... a partir daqui eu lanço? Não. Ok. Eu... eu estou em dúvidas. Tá faltando um elemento aqui nesse quebra-cabeça. Pode ser que simplesmente tenha uma alavanca que eu tenha deixado em algum momento. peraí, dá para o suficiente... Não? Não dá para o suficiente utilizar a luneta a qualquer momento aqui. Hum. Yeah, e o ângulo aqui não é bom o suficiente. Será que eu tenho mais a explorar aqui? Não. acho que especificamente me lembro desse lugar parecer um tipo de lugar que você poderia explorar bastante, mas acaba não sendo. Peraí, a porta é trancada ali. Eu cheguei a entrar. Ou eu ainda estava ignorando ela? Eu ainda não entrei nessa porta e eu tenho a chave. Ok, ok, tudo bem. Simplesmente é esquecido disso e... Ei, olha, nós temos música de jogos anteriores aqui. Você! Ok, vai ter alguma luta. Ok, foi trazido até aqui. Corrida. Ok, absolutamente tranquilamente, sem problema algum. Ok, acredito que considerando que a gente está com a forma de leão aqui. Isso aqui vai ser... Deixa pra lá. Se eu simplesmente for um burro completo... Ok. Primeira corrida foi completa moleza. Isso aqui estou começando a achar que não vai ser. Ok, eu tenho que simplesmente observá-lo. Isso aqui é basicamente feito de tal maneira que... basicamente numa certa quantidade de tempo... Não tem como... Oh, não! Fiasco. Não tem como você realmente ultrapassar ele até o jogo fazer o segmento onde dá pra ultrapassá-lo aparecer. Ok. sabe o que isso aqui é? A propósito, 200% uma fase de Rayman Legends ou Origins aqui. Eu acho que houve uma inspiração direta aqui. Isso... Quer saber? Está funcionando bastante. Ok. Não encoste no... Oh, goé! Urgh! Eu andava simplesmente me obstruindo com sua capacidade completamente injusta de causar dano de contato. Normalmente, eu acho que deveria ter... Bom, eu ia falar. Eu acho que deveria ter algum jogo que desse uma maneira de você causar dano de contato contra inimigos, mas, tipo, meio que isso já existe. O talismã... Talismã? Armadura de espinhos de Dark Souls é isso quando você realmente pensa nisso, na verdade? Ah... Ok. Eu posso ser um pouquinho bobo. Espera aí! Não! Estou simplesmente prestando demais atenção no... MacBalino ao invés de ser inteligente e dizer como se isso fosse um shmup. Tipo, o jogo faz até a gente recuperar a capacidade de voo ali bastante. Então, ou é? Ou não? Ok. Quer saber? Perder tempo aqui. Pouca diferença. Faz muito pouca diferença. Percebi que ele está tomando um caminho diferente aqui toda... Oh! Percebi que ele está tomando um caminho diferente toda vez aqui, o que... Ah, uma boa validade. Meu! Eu vagamente me lembro de ter feito isso aqui de primeira, da primeira vez que eu fiz que eu fiz isso aqui. Mas agora isso não está acontecendo. Ah! Por favor, jogo, não dê travadinhas aleatórias. Ok. Hora de não ser um idiota. Tipo, a ideia aqui é simplesmente que eu tenho que derrotar o fantasma. Não! Oh! fantasma é invencível. Será que o fantasma é invencível? Eu não sei. Oh! Eu vivo esquecendo que... que você tem um pulo estilo Donkey Kong. Como exatamente eu consigo fazer essa... Oh! Oh! Consegui velocidade mais ali. Ok, eu consegui... Consegui me recuperar. Ok. Oh! Ah! Su! Ok. Agora eu posso correr e eu passo na frente exceto que... Ah! Eu uso bombas agora? Ok. Isso... Isso está... Está realmente esquisito agora. Ok? sai espalhando bombas. E agora eu corro. Ah! E agora cobra. Ok. Isso aqui é simplesmente uma corrida que força você a utilizar todas as suas formas. Ah! 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 Ok. Forma de sapo. Uh! Quer saber? Excelente. Forma de sapo. Exa... Não! Ah! 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 Era exatamente o que podia fazer eu seguir em frente mais rápido, mas... É ok. Tentar ser apressado aqui é um erro aqui. Isso evidentemente é uma corrida, mas ser mais rápido não é a parte mais importante aqui. Só que não é uma corrida especial para ver quem é mais rápido. por mais que o jogo possa dizer o contrário. Ok. Simplesmente fique em paz aqui, lance fogo adiante e utilize o seu oponente para se guiar. Ok? Excelente. É não é que o jogo dá toda a quantidade de bombas que você poderia querer ali. Realmente excelente. Meu, como é que eu acabei fracassando aqui também? De uma maneira realmente ridícula. yeah. Qual é? Isso aqui não é nem sequer remotamente algo difícil. Meu, cadê o cara a propósito? Ele simplesmente sumiu. Ele sumiu e eu não vi ele mais depois de eu chegar ali. Bom, isso é um belo curso de obstáculos. É... O que eu ganho com isso? Exatamente. Ok, vou assim descansar, lançar chamas devastador. Realmente incrível. Ok, tá na sala de jantar, que deve ser fácil de acessar com esse talismã. Ok. Compreendo. Oh, peraí. Isso vai permitir que eu acesse um lugar? Ah... Eu estou confuso. Peraí. Lança chamas. Eu acho que eu precisava disso numa das salas à esquerda. Ali. Oh, quer saber? O jogo tá deixando ali bem claro onde a gente tem que ir, então tudo de boa. Mais um lança chamas e menos a capacidade. Peraí. Tem alguma maneira de eu acessar aquela porta ali? Ok. Eu tenho várias coisas aqui, várias dúvidas. Mas vamos pra cá primeiro. Peraí, o jogo tá dizendo que eu deveria poder acessar isso aqui. Ok. Vamos de cima pra baixo. Isso deve fazer tudo dar certo. Meu, eu não sei mais. Mas é, legal que você agora tem simplesmente a liberdade a qualquer momento de simplesmente sair voando o tempo inteiro. Extremamente conveniente. ok. Eu poderia dizer que eu sei o que eu estou fazendo, mas eu estaria mentindo. Peraí. Ok, eu consigo acessar um portal. um portal. Ok. Gostaria de saber o que eu estou fazendo, mas a verdade é que eu não sei. Tipo, só chegando a partir dali de cima para baixo eu consigo chegar ali e eu preciso de uma chave. Ok. Deixa eu ver qual é o propósito disso aqui mesmo. Ok, agora você foge. Ó, qual é? Sai fora. E aparece aqui. Ah, isso é algo que eu já basicamente tinha feito e resolvido completamente, não é? Não tem nenhum objeto mais relevante. Eu acho que era só vídeo, etc. Eu acabei fazendo isso tudo, mas... Peraí, eu acho que eu resolvi metade da... a metade esquerda da mansão antes da hora. Será que eu realmente fiz isso? Bom, quer saber? Tanto faz. Eu posso entrar por aqui e sair por aqui, mas... Ok. Evidentemente, subir ali de cima pra baixo destruindo tudo é algo que eu preciso fazer. Ok, tem três lugares aqui que acabam me deixando extremamente em dúvida. Ok. Vamos aqui pra cima primeiro. E eu posso... Oh! É claro! eu nessa mente vi isso aqui e pensei que fosse aquele negócio que fazia eu conseguir corações que existiam no vulcão, mas não. Eu posso agora... Oh! Sério? Deveria ter utilizado o leão esse tempo todo. Agora eu posso entrar ali e conseguir mais desse quebra-cabeça aqui. Ok. Só questão de rápido. Ah, quer saber? Eu deveria ter utilizado o leão o tempo todo e dessa vez a minha tentativa foi pior do que a outra. nossa mente, quando está tudo meio escuro dessa maneira... Ah, qual é? Eu ataquei ao invés de entrar no objeto. Fica um pouquinho difícil você acabar se guiando ali. coisa que nunca realmente foi problema até exatamente agora com esse tempo extremamente restrito ali. Ok. E também que eu fico acabando por seguir na direção completamente errada ali. Tipo, aquela curva... Sério? É o que acaba comigo. Que eu, tipo, basicamente tento virar cedo demais ali. Isso faz eu perder uma quantidade absurda de tempo. algo me disse que eu estou basicamente tornando algo fácil em algo difícil aqui. De uma maneira que chega a ser impressionante. E é exatamente isso. Ok. Sai fora. Deixa eu entrar. Ok. Espera aí. Baú. Ok. É legal que eu tenha obtido um coração aqui. Não há dúvida alguma que isso é legal. Pena que isso não foi muito útil para mim. Espera um momento. Ok. Não tem uma maneira de fazer uma luz descer por aqui. peraí. Então se eu não posso fazer uma luz descer por ali então como é que eu resolvo isso? Porque evidentemente eu estava pensando o absoluto contrário ali. Ok. Tudo bem. Pelo menos tentar alguma coisa. Ou quer saber? Eu acho que isso pode resolver outros lugares aqui para mim. É. Simplesmente se livrou do buraco. Isso não faz o menor sentido. Mas tudo bem. Ei. Quer saber? Ou eu deveria simplesmente utilizar os lasers do Pepe Lugou para acabar com esses fantasas. Não tem como. Ok. Bom. Isso foi bobo. E nós peraí. O que? Conseguimos partes do escudo de ouro. Peraí. Não. Isso não me ajuda a seguir em frente. Isso acaba causando dúvidas absurdas para mim. Ok. Pelo menos aos poucos as coisas que eu preciso fazer aqui tipo as opções estão diminuindo conforme eu vou resolvendo isso aqui. O que é bom. Mas sim. Eu estou extremamente incomodado com isso aqui especificamente. Será que tem simplesmente algum elemento aqui que eu estou ignorando? Tipo isso não faz sentido para mim. É simplesmente para de funcionar ali. Não funciona. O que naturalmente indica eu devo fazer alguma coisa dentro dessa luneta para ativar isso aqui. Só que quando eu tento utilizar o laser do pé... Oh! Dessa vez funcionou! Ok. Eu acho que o meu ângulo simplesmente estava meio ruim. Da outra vez quer saber? Tanto faz. mais... Oh! Isso é uma trufa! Ok. Não era o que eu imaginava que eu fosse conseguir aqui, mas pelo menos é sucesso. E com isso eu acho que eu basicamente concluí essa parte direita inteira da mansão. O que continua significando que eu não sei o que fazer para seguir em frente com o jogo. quer saber? O motivo de eu não saber o que eu estou fazendo aqui é 100% burrice minha. É verdade? Com certeza! Eu pensei que eu precisava de uma chave ali da a burrice é tremenda. Ok. O que eu preciso aqui? Em primeiro lugar, não morrer. Isso é... Oh! Ok. Oh! Literalmente abri a porta ali por dentro a fechadura. Welcome to the Lockpicking Lawyer edição Monster Boy. Ok. Acredito que está na hora de terminar o episódio aqui porque até eu terminar de ver esse resto inteiro ainda vai ter bastante jogo. Ok. Nem tanto assim, mas dependendo talvez uns 20 minutos. minutos. Música Música